Oi pessoal, tudo bem? Gente, antes de começarmos o vídeo de hoje eu vou pedir para você deixar o like porque é muito importante, tá? Eu preciso saber se vocês estão gostando dos vídeos, deixem nos comentários o que vocês estão achando, o que pode estar melhorando e também aceito sugestões de vídeos, tá? Até porque facilita muito no conteúdo para poder estar trazendo para vocês, tá bom? Eu sei que a qualidade da imagem é algo que precisa estar melhorando, mas infelizmente estar um pouco fora das minhas condições financeiras. Bom, gente, então, dia 12 de junho, dia dos namorados, olha o que eu ganhei do meu amor. Não, não é a estrela, não é a estrela, não. Não é você não, filha, você foi a vida que me deu, a vida deu você para mim, meu amor. Mas esse daqui foi o presente que o meu editor de vídeo, o meu cabeça dura, o meu cabeça dura me deu. Olha, que lindo. Uma cesta de café da manhã e eu vou abrir para vocês, com vocês, para ver o que vem dentro dela. Ele não está aqui. Esse vídeo está sendo um vídeo surpresa para ele poder editar depois. Eu não pude dar nada para ele, porque está complicado. E eu guardo tudo, gente, tudo, tudo que ele me dá, eu guardo. Daqui a pouco eu vou mostrar para vocês uma... as nossas caixinhas, desde quando eu e ele começamos a namorar. Olha, gente, que linda. pelúcia. Ai, é difícil, meio complicado fazer tudo com uma mão só. Mas vem uma coisa que eu amo, gente. Pelúcia. Eu sou apaixonada por pelúcia, gente. Pensa numa pessoa que é viciada em pelúcia. Sou eu. E olha essa almofadinha, que coisinha mais linda. Ó, Rinho, que seu pai deu para a mãe. Ó. Lindo, né, gente? Aí, chocolate para os meus dias de TPM. Hershey's. Ele acertou porque é o meu favorito. Chocolate branco. Eu amo chocolate branco. Eu falei que eu ia abrir a cesta junto com ele, gente, mas eu não resisti, porque eu estou louca para comer um chocolate. Bolinho. Esses bolinhos aqui, eu também sou apaixonada. Isso, filha. Faz companhia aqui com a mãe. Gente, olha essa caneca. Outra coisa que eu sou apaixonada também, por canecas. Loucamente apaixonados. Meu Deus. Quatro anos de namoro e ele ainda fala. Loucamente apaixonados. Mas olha que linda, gente. É de plástico, porque em casa eu vivo quebrando os copos. Não só eu, ele também. Olha, que legal. O que é isso? Uma caixinha. Parece que tem um botãozinho aqui. Ai, que tudo. Gente, olha isso. Que lindo. Olha, filha. Olha o que seu pai deu para a mãe. Demora para dar alguma coisa, mas quando dá, é bom. Olha. Que lindo. Ai, amor, eu amei. Te amo também. Vamos lá. Ai, tem mais uns bombonzinhos aqui. Eu amo esse macho. Prestígio é o meu favorito. Pão de mel também. Eu sou extremamente apaixonada por pão de mel. E mais chocolate. Gente, eu nunca vi uma cesta tão simples, mas com tantas coisas gostosas. De verdade. E eu amei essa caixinha, gente. É muito linda. Eu amei. Você gostou também, filha? Amanhã você dá até sono, né? O pai e a mãe é um mojo juntos. Não, é só da mãe. Gente, eu vou mostrar para vocês a caixa nossa. Bom, gente. Eu voltei aqui. A gente está pôs o ser jantos. Está me dando mais sono ainda. Eu deixei arrumadinho, bonitinho aqui. Para poder terminar de gravar o vídeo. Olha, gente. Essa caixinha da Eudora foi um perfume que ele me deu no dia dos namorados do ano passado. E aqui eu guardo exatamente tudo. Tudo o que eu fiz para ele e tudo o que ele faz para mim. Então, esse daqui foi um trabalho da empresa, onde nós tínhamos que desenhar um sonho nosso. Então, eu desenhei ele com o Black Power, né? Na época que ele tinha o cabelão comprido. Eu e o meu sonho de ter um bebê. Algo que eu nunca escondi. Nossa loja, Vitória e Aspet. E CRS, Centro Cirúrgico Hospital, que no caso seria um dos maiores sonhos meus, que é a minha mudança de sexo. Então, isso daqui eu fiz também. Foi na empresa, foi um trabalho. Eu não vou mostrar exatamente tudo, absolutamente tudo que está aqui. Porque se eu for mostrar bilhete por bilhete, olha isso daqui. A gente vai ficar aqui até amanhã. Então, esses corações, eles fazem parte desse pedido de namoro aqui. Foi eu que pedi ele em namoro, para quem não sabe. Eu vou deixar a foto do que eu fiz com esses corações e esse cartaz aqui. Oi, gente. Ficou muito lindo. E eu que pedi ele em namoro. Às vezes é tão gostoso relembrar algumas coisas, né? Aí aqui tem mais bilhetes. Fiz para ele no dia do aniversário dele, do ano passado também. Mais coração. Essas rosas, teve uma vez que a gente estava meio brigados, né? E ele nunca briga. Mas teve uma vez que ele percebeu que eu estava bem chateada com ele, devido a algumas coisas que estavam acontecendo. Aí ele me recebeu em casa com... Eu acho que é tipo uma bomba que explode tudo e... E as folhas, elas... Elas saem tudo para o alto, assim. Então, essas pétalas, foi isso. Aqui não é nada. Os bilhetinhos de café da manhã, que eu sempre deixava para ele quando eu ia sair. Isso daqui foi no começo do nosso namoro, praticamente. Logo que a gente foi morar aqui. Carta minha para ele também. É, aqui tem praticamente três anos. Tudo que está aqui dentro. Bom, isso daqui, ele foi passar um tempo na casa da mãe dele, para ajudar a mãe dele com algumas coisas lá. E ele ficou fora de casa uns dias. E quando ele ia vir para casa, eu estaria no trabalho. Então, quando ele chegou, eu deixei isso daqui pendurado no computador. Bem-vindo de volta, amor. Mais cartas. Ai, gente, para quem não gosta de melo-melo, isso daqui daria vontade de imitar. Mais coisas. Mais bilhetes e mais bilhetes e mais bilhetes e mais bilhetes. Ele fez para mim. Isso daqui foi ele que fez para mim. Eu fui passar um tempo lá em Americana. E ele... E quando eu voltei, ele acabou fazendo para mim. Bem-vinda de volta. Faz tempo isso. Bilhetinhos que a gente trocava na empresa. É, esse aqui eu acho que foi eu que mandei para ele. É, foi eu que mandei para ele e ele respondeu aqui. Aí, tem mais bilhetes. Olha, gente, realmente é muita coisa. Muita coisa. Isso daqui foi de uma rosa que ele me deu. Já tem dois anos isso daqui que está guardado comigo. E mais bilhetes. Amor, obrigado por tudo. Pelos dias de felicidades, pelos dias com baixo ânimo, que você anima com a sua voz. Te amo muito, 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 muito. A letra dele não é lá aquelas coisas, mas o que vale, como dizem, é a intenção, né? Mas está valendo. Desculpa, amor, eu sei que você vai editar esse vídeo, vai ficar bravo, mas, 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 faz parte. Sua letra realmente é horrível, eu sempre falei isso para você. Mas eu te amo muito, amor. Gente, esse, ó, esse vidro de óleo tem história. Tem história. Quando eu e ele começamos a namorar, toda vez que ele ia em casa, eu tinha o costume de fazer massagem nele. E ele fazer massagem em mim com esse óleo. É, ou é claro que hoje já não tem mais isso, né? Porque depois de tanto tempo de namoro, tanta coisa para fazer, acaba caindo um pouco de lado na rotina, infelizmente. Mas esse vidrinho de óleo tem história. Muito bom. Olha, gente, quando a gente brigar, eu acho que eu vou poder ler para vocês. É claro que eu e ele falo que nunca briga. Olha, gente, eu não lembro o que aconteceu. Mas ele escreveu, amor, perdão se deixei você chateada com o que falei. Eu te amo muito, 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 não queria te deixar chateada. Era uma brincadeira, amor, perdão mesmo. Eu te amo, minha braquela do meu coração. Gente, acreditem, o meu namorado tem sérios problemas em atropelar o português. Eu quero matar ele com isso, sério. Mas faz parte, que vale a intenção. Melhor esse português, Jefferson. Melhor esse português. Você é preto, a loira aqui é eu. Pedindo desculpa, porque ele sempre foi muito mulherinho. Ele tinha muitas amigas. Então, eu brigava com ele, com algumas coisas que eu via. Aqui, isso daqui já tem três anos. Dois anos e meio, vai fazer três já. Eu também, eu fui para a Americana. Fiquei uns dias para a casa da minha tia. Quando eu voltei, tinha isso aqui. No espelho do quarto. Amor, obrigado por tudo. Por sempre ficar do meu lado e por sempre me ajudar no que nós precisamos. Eu te amo muito, 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 muito. Eu sei que você está fazendo tudo em casa e eu prometo ajudar muito mais que antes. Te amo muito, amor. Isso daqui foi quando a gente começou a brigar, porque ele era um folgado. Ainda é, não mudou muita coisa, é um preguiçoso. Por isso que está gordo o barrigo. Te amo muito, 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 muito. Quero alegrar sempre os seus dias. Beijão, assinado o seu amor. Ele também. Aqui, deixa eu ver. Aqui foi no dia dos namorados, na empresa. Que eu fiz para ele também. De Camille para Jefferson. O nosso primeiro... Olha, foi no primeiro dia dos namorados. Olha, isso já tem três anos. No nosso primeiro dia dos namorados, quero resgatar aqui. Aqui, onde tudo começou. Com um beijo na bochecha e um abraço. Amor, para mim, é ser capaz de permitir que aquele que eu amo exista como tal, como ele mesmo. Isso é o mais pleno amor. Dar a liberdade dele existir ao meu lado do jeito que ele é. Eu te amo. Eu fiz para ele no primeiro dia dos namorados nossos. Eu entreguei na empresa para eles isso daqui. Minha supervisora veio com uma... Lendo um poema. E ela entregou esse poema. E foi assim. Foi muito lindo. Aqui foi as fotos nossas. Estavam até coladas na parede, mas por conta da umidade acabou estragando. Foi no ano passado, em junho. E é isso, gente. Deve ter mais algumas coisas ali por dentro no guarda-roupa. Mas eu vim compartilhar um pouquinho com vocês. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, mais uma vez eu vou pedir para vocês deixarem o like, se inscreverem no canal, ativarem o sininho. Para que sempre que tiver vídeos novos, vocês possam estar acompanhando, tá bom? Um grande beijo a todos, meus amores. Um feliz dia dos namorados para vocês. 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 Obrigado.